Daqui na... da... daquilo que eu analisei que você falou, você entrou numa polêmica aí recentemente porque você falou um pouco mal dos homens solteiros que não querem se relacionar. Eu falei? Brincadeira, não foi falou mal, mas você falou assim que tem um pouco de... tem uma coisa estranha aí, eu queria que você falasse sobre essa questão. Cara, mas eu nem lembro. Na verdade... Ó o Júnior já querendo me cancelar, né? Você falou que não odeia homens solteiros, né? Eu nem lembro, cara, mas explica aí, me contextualiza pra eu lembrar. Os caras, eles estão com o pé atrás em tipo de relacionamento. Foi lá no mundo do homem lá, como é que chama a MB, como é que é? Do nosso brother Edson. Manual do homem, não é? Isso. MHM, é o manual do homem moderno, não é? É, isso. Mas o que eu falei lá? Não, você... Me refrigera a mente aí. Você falou assim que dentro do... desse aspecto dos homens que não querem se relacionar, eles não querem se comprometer, não querem namorar. Eu tô lembrando, vai falando que eu acho que eu tô lembrando. Isso daí pode ser um pouco de trauma, um pouco de... Com certeza, né, cara? Porque assim, vamos lá. O ser humano... Mas eu queria que você explicasse, tipo, da onde vem, tipo, essa sua percepção. Legal. Porque a gente tem uma outra percepção, e esse é um ponto central. Legal, legal. Então vamos discutir essas percepções aí. É muito legal, cara, quando tem percepções diferentes. Então vamos lá. O que que acontece? De novo, olha que legal. Toda vez que a gente encontra algo acontecendo, como é que era lá atrás? Eu sempre me faço essa pergunta. Como é que era no tempo das cavernas? Ponto. Entendeu? E aí a gente vem trazendo. Saca? Então como é que é? Como é que o homem chegou... O homem, quando eu falo humanidade, né? Como é que o homem chegou até aqui? O homem é um ser social. Simples assim. Já começa aí. Se nós não tivéssemos a capacidade de nos unir, e o mais louco ainda que começou lá, até quando a gente não proferia nenhuma palavra, era só na linguagem silenciosa. Então eu olhava pra você, você grunia parecido comigo, andava parecido do jeito que eu andava, olhava, fazia as expressões do jeito que eu mais ou menos fazia, fazia um uh, 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 ah, do jeito que eu mais ou menos entendia. Eu falava, poxa, eu posso confiar no júnior. De repente eu chamo ele pra caçar. De repente eu falo, ó, traz a sua família pra... Vamos compartilhar essa caverna. Vão ser dois homens aqui lutando, duas mulheres preparando ali as comidas e tudo mais, fazendo a coleta de frutas. Então a gente... Opa, legal, vamos... E aí o homem, o ser humano, o homo sapiens, é um ser social. Simples assim. Teve uma época, eu não sei se foi no pós-guerra, eu acho que foi no pós-guerra, que muita... Na Segunda Guerra Mundial, não sei se foi na Segunda ou na Primeira, mas enfim. Em orfanatos, tinham tanta criança sem pai e sem mãe, e tantos bebês, né, que as freiras que cuidavam daquele orfanato, elas não tinham tempo de cuidar de todas as crianças. Então elas chegavam, metiam a mamadeira, embrulhavam lá e deixavam ali. Essas crianças que... Olha que loucura, elas tinham calor ali da roupinha, não chovia, não tinha intempéries e tinha alimentação. Muitas morreram por falta de afeto, por falta de ter um outro ser humano perto delas. Você entendeu? Então olha o quanto que você deixar de ser sociável, te prejudica mentalmente até. Então vamos lá. Primeiro refício e parâmetro. O homem é um ser sociável. Ele precisa interagir. A maioria. Ah, mas tem um ermitão. Ah, Ricardo, mas eu não gosto. Não vá pela exceção, vá pela regra. A maioria das pessoas são sociáveis. São pessoas que precisam se comunicar, trocar ideia, falar. Falar. É impressionante o quanto... Às vezes acontece muito isso comigo. Às vezes é... Cara, um morador de rua, morador lá em situação de rua, não sei se você... Às vezes você fala, oi aí, beleza? O cara começa a falar sem parar. O cara tem uma necessidade, cara, de falar absurda. E o cara começa a... Papai, começa a contar, começa a contar, papai... Porque às vezes ninguém dá atenção para aquela pessoa. Quando você dá, ele aproveita aquele momento para começar a falar. As pessoas querem falar, as pessoas querem se comunicar. São seres sociáveis. Quando você vê uma molecada que não tem absolutamente nenhum motivo para não sociabilizar, não entrar em sintonia com o outro, ainda mais no sexo oposto, quando você fala ali, tipo, cara, eu preciso chegar ali... Porque eu falo o sexo oposto no sentido de atração. De repente, se você gosta de outro homem, não tem problema nenhum. Mas eu estou dizendo no sentido não de amizade, mas no sentido de tesão, de paixão, de querer alguma coisa. E se isola de modo a não tentar, você vê que tem algum problema ali. E... E aí